Olá amigos da história, estou de volta. Bolinha veio a tornar-se célebre como apresentador do programa Clube do Bolinha, o qual ficou no ar durante 20 anos na TV Bandeirantes, entre 74 e 94. O apresentador morreu em 98 aos 61 anos de idade, apenas 15 dias antes de completar 62, vitimado então por um tumor no aparelho digestivo. Bolinha foi casado com Janice, com quem teve duas filhas, Ana Cury e Vitória Cury. Quando morreu, Bolinha deixou uma fortuna estimada em 20 milhões de reais nos valores de hoje, tudo em imóveis, apartamentos, em bairros nobres de São Paulo. O apresentador gostava muito das duas filhas, no entanto era apaixonado por Vitória. Ela nasceu em 58 e durante 40 anos Vitória teve uma vida digna de uma princesa. Viajava três vezes por ano para o exterior, festas luxuosas quando fazia aniversário e o seu presentinho era o que ela desejava. Até os 40 anos de idade, Vitória nunca tinha pago uma conta de luz, um boleto, aluguel, nada disso. Ela tinha uma vida, sim, digna de uma princesa. No entanto, com a morte do pai em 98, tudo se acabou. Em uma reportagem exibida em 2022 pela TV Record, mostrou que Vitória não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. Mas o que aconteceu, como ela perdeu tudo, é este o vídeo de hoje. Eu sou Marconi Miranda, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho, pega aquele cafezinho e vamos para a história. Bolinha morreu então em 98, deixando uma fortuna estimada em 20 milhões, cerca de 20 móveis, tudo apartamentos, em bairros luxuosos de São Paulo. Deixou também ações. Ao fazer o inventário, ao dividir a herança, apareceu uma outra filha, de um caso extraconjugal, que também teve parte na herança. Outra parte ficou para a filha Anacuri, que veio a falecer posteriormente, quase próximo da morte do apresentador. A esposa de Bolinha, Janice, faleceu também bem próximo à morte do apresentador. Vitória então, depois do inventário pronto, herdou oito apartamentos. Na época ela era casada, posteriormente seu marido veio também a falecer, deixando Vitória com o filho. Este filho ajudou a mãe um pouco. Segundo Vitória, seu pai lhe deu de tudo, mas não lhe ensinou a administrar o dinheiro, a investir. Desses oito apartamentos de Vitória, alguns foram alugados, outros não. Estes que não estavam alugados foram acumulando condomínio em atraso, condomínio altos, já que os apartamentos eram em lugares nobres. Vitória então começou a vender apartamento para pagar condomínio daquele que estava atrasado e também para pagar seus gastos pessoais. Aos poucos, ela foi vendendo os apartamentos por valores baratos. Apartamentos estes que foram vendidos por 100 mil, 80 mil, hoje valem mais de um milhão de reais. Enfim, sobrou apenas um apartamento que também foi vendido. No entanto, o comprador pagou apenas uma entrada e sumiu. Este apartamento está então na justiça, para que seja resolvido o problema. E então Vitória receberá este apartamento e com certeza vai vender, porque o condomínio deste apartamento é caro. Este apartamento também tem condomínio atrasado, então não vai sobrar muito. Com relação às ações que o apresentador deixou, Vitória chegou ir ao banco para poder tomar posse das ações. Mas chegando lá, outra pessoa já tinha tomado posse, já tinha vendido as ações, depois da morte do apresentador. Vitória então começou a viver de aluguel, mas não conseguiu pagar. Foi então despejada com uma dívida de 90 mil reais. Todo acervo de seu pai e os móveis foram levados para um golpão, com prazo de 15 dias para ser retirado, caso ela pagasse a dívida de 90 mil reais. Foi então que o famoso advogado goiano, Djalma Rezende, fã do apresentador Bolinha, viu a reportagem e pagou a dívida de Vitória. Vitória então retirou do galpão os móveis e também o acervo de seu pai e foi morar em uma casa emprestada por um amigo. Atualmente, Vitória tem 64 anos e está aposentada com um salário mínimo. Não encontrei informações se ela hoje já tem uma casa para morar. Vitória contou também que seu pai ajudou muitos artistas e hoje a maioria deles sumiram. Vitória também chegou a fazer leilão, bazar dos pertences de seu pai, o apresentador Bolinha. Mas não obteve sucesso nas vendas. Imóveis você tem que alugar para fazer renda. Como que eu ia pagar condomínio IPTU de todos os imóveis, os oito imóveis que eu herdei, sem eu ter renda? E quanto estavam avaliados esses oito imóveis? No inventário. Todos eles? Sim, porque não é o bom imobiliário que é hoje. Um apartamento que valia, na época, 100 mil reais que eu vendi, hoje vale 800. É condomínio IPTU? Não, eu deveria ter vendido todos e comprado uma casa. Eu não tinha essa visão. Então, o que eu fiz? Eu fui ficando. Ah, eu vou apagar um fogo aqui. E aí, a cada fogo que você apagava, era um apartamento que ia. Exatamente. E aí, o que eu fazia? Eu falei, vou alugar. Olha, Michael, teve época que eu descia para Santos, eu tinha só, não tenho ver onde falar, o que eu tinha a passagem para ir e voltar e uma água na bolsa. Porque parente, para mim, era amor. Me abandonaram, porque eu não tinha mais nada a oferecer, né? Quem tinha era meu pai, né? Mas quando tinham a oferecer, estavam todos próximos. Claro! Isso foi a maior decepção que eu tive. E daqui a uma semana. Porque assim... Eu vou apelar para as pessoas que têm bom coração. Mas Vitória não desiste. Ela é perseverante. E acredita que tudo isso vai passar. Este foi o vídeo de hoje. E você, o que achou dessa história? Comente aí, eu quero saber. Até o próximo vídeo. Obrigado por se inscrever no canal. Estou indo embora. Mas eu voltarei. Tchau, 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 tchau Amém.